Um teste para quantificar os desvios na prática clínica da ortótica é o teste de cover, teste prismático. Portanto, nós vamos objetivamente medir o desvio, verificar até que ponto os eixos visuais estão desviados do seu paraliso normal. Então, o que é que utilizamos? Utilizamos uma régua de prisma, neste caso para desvios horizontais, que são chamadas as réguas de Behrens, e este para desvios verticais. E temos que ter preocupação no modo como colocamos a régua em frente ao olho do paciente. E temos também um ponto de fixação, que são neste caso esta régua de Lange, e uma colher de cover, que pode ser a translúcida ou a opaca. E temos também prismas soltos, de 30 e 45 dioptrias prismáticas. Isto, para o caso, temos desvios maiores do que aquilo que a régua suporta. Portanto, neste caso, esta vai até 40 e a vertical vai até 25. Portanto, quando estamos a medir o desvio, de modo objetivo, como eu disse, o cover teste prismático é a utilização do prisma com a colher de cover. Portanto, fazendo um cover e aumentando o poder do prisma. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.